Olá, agora sim. Peço desculpas aí. Seja bem-vindo neste sábado aqui às redes sociais do Jornal do Oeste. Infelizmente, com não notícias muito boas, com um pequeno problema aqui de sinal, mas a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Toledo, através da vigilância epidemiológica, junto com o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná, confirmou agora há pouco novos casos de vírus, o Covid-19, entre os detentos da cadeia pública da 20ª Subdivisão Policial aqui de Toledo. A confirmação veio através de testes rápidos, feitos ontem, sexta-feira, dia 12, em 158 detentos. Deste 158, 122 testaram positivo ao novo coronavírus. O exame demonstra o contato com o coronavírus e o desenvolvimento de anticorpos contra o mesmo. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota agora há pouco, que em respeito aos princípios da administração pública, os outros 20 presos que já haviam sido confirmados durante a semana, está sendo monitorado, o Estado de Saúde está sendo monitorado pelos profissionais de saúde, tanto aqui do município de Toledo, quanto pelos servidores do Departamento Penitenciário do Governo do Estado do Paraná, que é o órgão responsável pela fiscalização e pelo controle desses detentos, assim como também pela 20ª Regional de Saúde e pelo Ministério Público, através da primeira promotoria de justiça aqui da comarca de Toledo. Estes novos casos também já foram notificados à 2ª Secretaria Municipal de Saúde. Nenhum detento, pelo menos até agora, apresentou complicação em seu estado de saúde ou indicação para internamento. De acordo ainda com as autoridades, os dados confirmam a alta contagiosidade viral da doença e os casos ainda reforçam a necessidade da população. As orientações para o combate ao vírus. Então, com estes 122 casos, Toledo ultrapassa a marca de 300 casos. E recebi a informação agora há pouco que ainda hoje sairá um novo boletim com mais casos de coronavírus confirmados aqui em Toledo. Quero dar uma boa tarde, que é a Maria José Silva, Francial e Calisto, Marilise Creus e a Marta Machada Camargo, que é a nossa super fã. Misericórdia de nós, Senhor. Amém, viu, Marta? Então, mais 122 casos, 158 testes positivos, testes rápidos, perdão, entre os detentos aqui da 20ª Subdivisão Policial, mais 122 casos confirmados de coronavírus em Toledo. A Adriana Cristina Pinheiro escreveu, está caindo o sinal, que eu estou na minha casa, tá, por isso que eu estou até sem máscara, né? Recebi a informação agora há pouco, tá? Então, já entrei aqui. Daqui a pouco os detalhes estarão no nosso site, o www.jornaldoeste.com.br. A Gisele Carolo, boa tarde. A Silvana Martínez Hockenbach. E agora, o que será feito? Urgência para isso antes que não tenha mais o que fazer. Em relação aos detentos, Silvana, o DPEM está acompanhando, o governo do estado está acompanhando, inclusive veio um médico de Curitiba para acompanhar esses presos, por isso a realização destes testes rápidos, tá? E como não existe a possibilidade, como não existe a necessidade de internação, então esses presos continuam afastados dos demais, né? Aqueles 20 que já haviam sido confirmados essa semana, eles já estavam separados dos demais e agora esses também ficam separados. Agora, é importante ressaltar, né, Silvana, o seguinte, que isso demonstra, como bem disse a Secretaria de Saúde em nota, a rapidez com que a doença se espalha. Por isso, a necessidade das pessoas, dentro do possível, manter o isolamento social e seguir as coisas estabelecidas pelas autoridades do município. Ou seja, uso da máscara, distanciamento social, higienização frequente das mãos, seja com água e sabão, seja com álcool em gel, enfim. Hoje pela manhã, por exemplo, eu fui rapidamente fazer algumas coisas, porque o sábado é o dia que eu aproveito para fazer tudo que eu tenho que fazer fora de casa, né? Durante a semana é de casa para o trabalho, trabalho para casa. E aí no sábado de manhã eu aproveito para fazer o que eu preciso fazer. Saí de casa aí por volta de umas 10 horas da manhã, retornei perto do meio-dia. E é impressionante a quantidade de pessoas que ainda insistem em não utilizar a máscara ou a utilizar de maneira equivocada. Então, fica aqui mais uma vez o registro para que as pessoas utilizem a máscara, mas as pessoas se sentem de maneira correta. Maria José Silva Marcílio Oliveira escreveu aqui, Isso é justiça para com os que fizeram mal enquanto soltos. O castigo vem mais cedo ou mais tarde. Olha, Marcílio, é difícil a gente falar isso, né? Porque pessoas que também não estão presas, estão sendo contaminadas com isso, mas é a tua opinião e a gente precisa respeitar, né? Mas concordo com você em relação ao castigo, né? O castigo vem mais cedo ou mais tarde. A Mércia Rota, boa tarde. A Eleni Corvetto está ouvindo. A Marlene Hartmann, Mércia Rota, lamentável. A Eleni Corvetto, agradecendo aqui pelas informações. Eu que agradeço a participação de todos vocês. O doutor Leonardo Mitchell Schmidt que está nos assistindo. Rosana Potts, como eles foram contaminados. Rosana, existem várias possibilidades, né? Inclusive, muita gente, muita gente, quando saiu aquela notícia dos 20 presos, a delegacia funcionou e tal, né? Ironizando uma questão que é bastante séria. A delegacia de polícia, existe muito fluxo de pessoas, né? Então, eles podem ter sido contaminados, seja por um carcereiro, seja por um preso que chegou agora, pode ter sido contaminado por aqueles outros 20 presos que já haviam sido testados, enfim. Existem várias possibilidades. O que realmente interessa a população saber é o seguinte, que o vírus está ativo, o vírus está circulante e a taxa de contaminação, perdão, é bastante rápida. Ela é muito rápida e muito alta. Então, é isso que as pessoas precisam ter em mente nesse momento, tá, Rosana? Elisângela Merlo Serbarro, boa tarde. Amara Severo, Fernanda Tristão, acompanhando lá de Palutina, um beijo de Palutina. Fernanda, uma boa tarde para vocês. Franciele Caliço escreveu, Eu irá se espalhar mais. Fiz minhas compras correndo, hoje a máscara serve para ficar no queixo e as pessoas não têm noção. Use a máscara. Concordo com você, Franciele. Júlio César nos assistindo. A Darcy Rios, cuidado com os julgamentos. É isso mesmo, Darcy. A gente tem que ter bastante tranquilidade nesse momento, serenidade, né? Não é um momento para exagerar. A Neuza Ferretti Bisonin, Vixe. Boa tarde, qual é o telefone para a denúncia, por favor? Aliás, a questão da denúncia é assim, segue funcionando 153, 156, aqui da Prefeitura de Toledo. Você também pode ligar na Polícia Militar 190 ou 197 da Polícia Civil. O Dr. Leonardo escreveu, Que tipo de teste foi realizado nesse testemunho? Teste rápido nem sempre são confiáveis. A maioria detecta anticorpos. Nesse caso, Leonardo, foram realmente testes rápidos. Leuza Rufino, boa tarde. A Cris Pereira de Souza Oliveira. Então, não entendo por que fecharam as academias e os presos amontoados. Cristina, em relação a isso, são coisas bastante diferentes, né? Os presos que já haviam sido contaminados, eles haviam sido isolados, tá? E a questão das academias, eu comentei ontem, vou repetir aqui. Houve uma reunião entre os representantes do setor e o prefeito Lúcio Temar, que também é integrante do COE. Eu sei que no fim da tarde foi entregue um novo documento de avaliação e o prefeito Lúcio Temar que se comprometeu a reavaliar a questão das academias na próxima semana, tá? Mas é importante as pessoas tendo consciência de que o fechamento das academias, a questão dos presos, são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Adame, boa tarde. A Márcio Winter, estamos assistindo. A Maria Elisa, por isso em outros países os decretos são rigorosos. É muito rápida a propagação do vírus. A Dani Demar, que também estamos assistindo. E a Maria Elisa tem razão. Inclusive, hoje eu comentei com a minha esposa o seguinte, né? O brasileiro tem uma dificuldade terrível de seguir regras. Terrível. E talvez por isso que nós estejamos com tantos números, tantos casos aumentando de uma forma muito rápida, tanto aqui em Toledo quanto em Cascavel. Cascavel já ultrapassou de mil casos. Toledo hoje ultrapassa a marca de 300 casos. Aí a pessoa fala, ah, mas tem muita diferença. Não. Se nós lembrarmos, Cascavel tem três vezes a população de Toledo e três vezes o número de casos. Então, a proporção de infecção também é bastante elevada aqui no nosso município. O Cristiano Iberno, o que está tendo também é dengue, muita virose, bastante virose. É o momento propício, né, Cristiano? Nós estamos entrando no inverno, dia 20, 21, se eu não me engano, começa o inverno. E é uma fase onde as pessoas precisam ter cuidado. Inclusive, essa semana, onde eu moro aqui no Jardim Gisela, em Toledo, o fumacê passou, tá? Então, as ações do fumacê, elas continuam acontecendo em Toledo, conforme havia sido já comentado aqui também no Jornal do Oeste. A Sônia de Azevedo Fachin. Vamos ser realistas. Se eles se contaminaram, é porque o vírus já se espalhou por toda a cidade. Alguém levou o vírus até eles. É triste saber que quem está se cuidando e cumprindo todas as exigências vai se contaminar por culpa de alguns irresponsáveis. É isso mesmo, Sônia. Infelizmente, né, as pessoas que... É o bom pagando pelo mal, né? Eu sei que tem muitas pessoas que seguem as regras, seguem as determinações e ainda assim serão contaminados. Por isso que a gente insiste em, toda vez, estar falando aqui, se possível, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara, siga as recomendações, mantenha o distanciamento mínimo, higienize bem as mãos, né, evite levar a mão aos olhos, à boca, né? Enfim, são cuidados mínimos que nós temos que ter. Bom, gente, é isso. Ainda hoje nós teremos um novo boletim por parte da Prefeitura de Toledo. E aí, ou eu ou a Bruna Onofroy traremos para vocês os dados aí mais atualizados. Mas o que eu tinha para informar, neste momento, a Lu Campos, por favor, deixa eles todos trancadinhos lá. Já estão, né, Lu, infelizmente, né? Cometeram algum tipo de delito e estão pagando por isso. Então, assim, ainda hoje... Rosana Paula, como tem prisão quase todos os dias, seria surpresa se eu não tivesse um caso de detento contaminado. E é verdade, né, Rosana? Seria muito difícil. O Cristiano Ibrerno, virosa, tem bastante caso e eu conheço muita gente. Mara Rodrigues, olá, gostaria de saber se esse vírus está no ar ou não. Então, se todo mundo ficar em casa tem possibilidade de pegar ou não, por favor, gostaria de tirar essa dúvida. Muito obrigado. Mara, é o seguinte, o vírus está no ar. Ele está ativo. Por isso a distância de dois metros, que é uma distância, aspas, né, segura, de acordo com os especialistas, para essa transmissão através do ar, tá? Se você ficar em casa, a chance de você pegar é praticamente zero. Por isso que a gente vive insistindo nessa questão de permanecer em casa, tá? Por quê? Porque aí o fluxo de pessoas, ele praticamente reduz, tá certo? Então, se você puder ficar em casa, é melhor. Agora, se não puder ficar em casa, procura seguir essas recomendações. Uso de máscara, higienização, etc, tá? Mas no ar o vírus fica, por isso a distância de dois metros aí, que os especialistas falam que é uma distância segura para você manter de uma outra pessoa. Tá, Mara? Espero ter respondido aí as tuas dúvidas, as tuas questões. Leuza Rufino, obrigada, Mara, pelas informações. Excelente final de semana para você também. Mara, nós publicamos hoje na edição do Jornal do Oeste, a versão impressa, o material completo sobre a questão do coronavírus, tá? Então, se você tiver dúvida, procure aí, compra uma edição, que nós temos lá várias informações a respeito do coronavírus. A Rosemary Arins Lazar, eles já estão isolados. E Alba Rojas, boa tarde, boa tarde para vocês também. Bom, gente, é isso. Mas, para o fim da tarde, a gente volta com outras informações, dados mais atualizados em relação aos casos de coronavírus aqui de Toledo. Lembrando que a cidade de hoje, com esses 122 casos dos detentos confirmados, ultrapassa a marca de 300 casos de coronavírus desde que essa pandemia começou. Então, nós estamos indo aí para a décima quarta, entrando na décima quinta semana. E pelos prognósticos aí no mundo inteiro, o pico da doença leva até 20 semanas, tá? Então, nós ainda teremos aí pelo menos mais um mês pela frente para mantermos esse rigor em relação às ações e os cuidados que precisamos ter. Ótima tarde a todos. Não esqueça de ativar as suas notificações para receber as nossas lives. E você pode acessar o nosso site www.jornaldoeste.com.br. Lá tem mais informações para você. Ótima tarde a todos. Até mais.